Coloca o chocolate pra cá e por cima aqui, tá? Sem ele encostar na água e ele vai derretendo aqui. Por que a gente faz esse processo? Eu já comentei com vocês em algum outro vídeo, mas não custa nada repetir. O chocolate em contato direto com a panela, com fogo, ele pode queimar. Aqui a gente tem um chocolate 70%, mas ele tem açúcar ainda assim dentro dele. Esse açúcar pode queimar com o contato direto da panela, sem ser no vaporzinho. Contato direto na panela, ele pode queimar. Esse açúcar que tá dentro do chocolate, ele carameliza, como se a gente estivesse fazendo um caramelo, ele carameliza e naturalmente ele amarga. Então se a gente não quer um chocolate com grumos, que são açúcares que queimaram e nem amargo, a gente faz assim. Protegendo a integridade do chocolate, olha como ele derrete rápido também. Então, ó, super fácil. Já tá derretendo aqui e começando o trabalhinho dele. Ó, que lindo. Chocolate bom, é bonito de assistir, né? Ele cortadinho assim, vai rápido.